A Expo Inter dos Pequenos Agricultores. Eu ouvi falar que aqui no pavilhão da agricultura familiar está todo mundo comemorando, é verdade? Com certeza. As vendas no ano passado já foram muito boas e esse ano ela se... acima das expectativas. Melhor expo inter, maior venda de todas as expo inter até hoje. Feira, que é também dos cabanheiros ou tratadores. Jinetes. Artesãos. Artistas. Policiais. E por que não a primeira Expo Inter da Lívia, que só tem um ano e três meses de idade? Ela adora animais, todos os tipos. E foi muito legal ela ver terneirinho, porque é a primeira vez que ela tem contato com o terneirinho. E ainda não poderíamos nos esquecer dos assadores. Tens ideia de quantos churrascos tu fez aqui ao longo dessa Expo Inter? Olha, foi muitos. Na verdade, a gente faz de meio dia ou de noite. A gente não tem o controle do número, mas é bastante que a gente faz. Quantas pessoas vão comer esse churrasco hoje aqui? Aproximadamente 25 pessoas. 25? O maior de todos, então. É, o maior. Uma Expo Inter feita de gente. Muita gente. Neste domingo, o sol voltou ao Parque Assis Brasil. E o público compareceu em peso. Em nove dias, passaram por aqui mais de 400 mil pessoas. É diferenciado, sabe? É um orgulho pra nós, cara. Tem uma feira dessa daqui dentro do Rio Grande do Sul. No último dia de Expo Inter, o governo do estado, junto com representantes das entidades do agronegócio, anunciou os números do evento, que teve crescimento nas comercializações. 2,69 bilhões de reais. 17% a mais do que no ano passado. Então, o volume de negócios expressivamente maior, 17%, o que confirma aí as nossas expectativas positivas para essa edição da Expo Inter. E mais do que isso, também nos injeta muito otimismo e confiança na economia do Rio Grande do Sul, numa retomada econômica importante. Mais uma vez, o setor que mais vendeu foi o de máquinas e implementos agrícolas. 2,5 bilhões de reais. Com menos leilões, o índice de venda de animais diminuiu 18%. O artesanato cresceu 8%. E a agricultura familiar comercializou 13% a mais do que na última Expo Inter. A gente viu o otimismo, a gente viu a realização do agricultor que trabalhou durante um ano para chegar até esse momento. A gente viu que essa crise que nós estamos passando no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma crise financeira, ela está sim sendo olhada pelos nossos produtores com um olhar de recuperação. A gente vê que a agricultura e o Rio Grande, que nós queremos essas novas façanhas, estão dando certo aqui na Expo Inter e na agricultura gaúcha.